Boa noite, gente! Chegamos ao nosso último estudo do Apocalipse. Eu vou sentir muita falta de estar aqui com vocês todas as quintas-feiras, junto com o Pastor Bill. Jana, boa noite! Minha amiga, companheira de muitas lives. Quantas lives foram, será, gente? Eu nem fiz a conta. Oi, Ana! Ana, boa noite! Boa noite, Pastor! Oi, Simone! Tudo bem? Tudo bem e você? Ah, graças a Deus! Estamos aqui para mais um estudo. Nosso último estudo hoje. Sim, é verdade. Deixa eu só acertar. Do Apocalipse, né? Porque a gente não vai dar esse descanso para o pessoal, não. A gente vai dar um descanso e depois a gente volta. Ah, joia! Sem problema! Pastor, já agradeço de cara. Muito obrigada por ter topado esse convite de estudarmos o Apocalipse aqui. Tenho certeza que foi muito bom para muitas pessoas. Obrigado! Foi um privilégio para mim. Obrigado por ter me considerado para fazer uma pequena parte. Isso é uma alegria para mim. Ah, Pastor, o problema é que agora o senhor está enrolado, porque eu vou ficar te chamando para várias coisas. Não tem problema. Pode chamar. Boa noite, Ana. Um beijo. Minha amiga mora lá em Brasília. Ok. Boa noite. A Jana já está com saudade. Jana, mas calma. A gente vai ter um break, um descanso. E aí a gente volta com outros temas para estudarmos a Bíblia, tá bom? Então, vamos... O pessoal pode enviar os tópicos que eles querem, né? Isso, gente. Envia aqui nos comentários quais tópicos da Bíblia vocês gostariam de estudar. Coloca aqui para a gente. Eu sei de um pastor que algumas pessoas têm me pedido ali da classe bíblica sobre o perdão. A dificuldade em pedir perdão. Não pedir, né? De dar perdão. Quando acontece alguma coisa muito ruim na vida deles, na infância. Enfim, situações da vida. É difícil de perdoar. No domingo, no nosso programa de televisão aqui do Canadá, em inglês, vai ser... O tema vai ser amar o teu inimigo, né? Amar o inimigo, né? Yeah. Que é um negócio muito difícil, né? Mas é uma obrigação de um cristão, né? É verdade. Quando Pedro se aproximou de Jesus e fez aquela pergunta, até quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? Até sete vezes, né? Quando você analisa essa pergunta, é interessante, porque você lê no contexto e aparentemente não há, pelo menos não há menção de Pedro estar em meio a um conflito com alguém e está vindo a Jesus para pegar conselhos de como resolver essa situação, né? E, então, ou ele estava esperando que Jesus dissesse assim... Porque ele disse sete vezes, né? Ou ele estava esperando que Jesus dissesse... Peraí, pô, não vamos assim tão longe com esse negócio de perdão, né? Ou, quem sabe, ele estava esperando que Jesus dissesse... Oh, Pedro, finalmente alguém entende a razão pela qual estou aqui, entendeu? Mas Jesus não falou isso. Ele falou setenta vezes sete, né? Então, quando você analisa a pergunta de Pedro, né? A realidade que ele estava perguntando é o seguinte... Até que ponto... Qual é o limite do meu amor para com o meu próximo? A que ponto é que eu posso deixar de amar o meu próximo? Voltar para casa e estar com a consciência completamente limpa que nem Deus teria perdoado essa pessoa. E imagina o choque para ele quando Jesus disse... Não sete vezes, mas setenta vezes sete. Em outras palavras... Quando você é um cristão, quando você é um seguidor de Jesus Cristo, não existe limite ao amor cristão. Nós nunca podemos deixar de amar o nosso próximo. Agora, o passo além desse que Jesus disse, entendeu? É não só amar o próximo. Não só amar aquele que nos ama. E aí é fácil, né? That's right. É amar o nosso inimigo. Aí é que é uma prova realmente da... Então, nós vamos concentrar nesse tema no domingo, no nosso programa. Eu vou colocar... Eu preciso anotar que aí eu coloco aqui no Instagram para o pessoal assistir. E a gente precisa trabalhar naquela ideia de colocar as legendas. Então, eu já falei com o Michael, acho que você entrou em contato com ele, né? Aham, é. Eu falei com ele e disse se nós conseguimos descobrir alguma maneira de colocar as legendas. Eu descobri um método direto do YouTube que ele coloca... Você consegue escolher lá a legenda que você quer traduzir e ele coloca. Só que aí precisa colocar a legenda, gravar com a legenda do próprio YouTube e postar de novo. Ah, ok. Entende? Eu vou tentar fazer isso num vídeo do João. Vamos ver. Mas aí é uma legenda automática, né? Que o próprio talvez não vai ser tão perfeita, né? Mas talvez já ajude aí. Porque, com certeza, assim, as pessoas no Brasil, em Portugal, seriam muito beneficiadas com as suas mensagens tendo traduzido. Nós temos uma pessoa que faz para nós, porque o nosso programa tem que ser com legendas em inglês, para o pessoal que tem uma deficiência de closed caching, acho que. O programa não pode ir ao ar sem ter essa... Não sei se existe esse serviço que nós podíamos contratar alguém para fazer isso. Por exemplo, eu tenho todas as palavras que eu falo no programa e está escrito num script. Então, seria alguém apenas traduzido. Eu tenho inglês. Eu tenho tudo em inglês. Traduzir e colocar na legenda. É. Vamos trabalhar sobre isso. Vamos. Vamos, então, para o nosso estudo de hoje. Então, a gente vai voltar nesse tema do perdão, tá bom? Mais para frente, vamos ter um estudo só para como perdoar alguém, né? Perdoar uma traição, perdoar um pai, uma mãe. Como que a gente consegue fazer isso? Mas hoje vamos terminar Apocalipse, né? Capítulos 21 e 22. Como ler um livro e não ler o último capítulo, né? Saber como essa história termina, gente. Não tem jeito. Vocês chegaram até aqui. Vamos até o final, né? É, sim. Pastor, ora, então, para nós. E aí nós começamos tudo de hoje. Nosso querido Deus e nosso pai, muito obrigado por este privilégio de mais uma vez nos encontrarmos aqui de maneira virtual para estudar a tua palavra. Nós te rogamos mais uma vez, querido pai, que o Senhor envie o teu Santo Espírito que esteja em nosso meio, nos dando a instrução, as palavras para falar, para que a mensagem seja clara, seja entendida e seja colocada na prática, em prática na vida de cada um de nós. Que a tua presença se manifeste agora. Nós te suplicamos, querido Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, o capítulo 21 e 22 é a última visão de João na ilha de Pátios. Nós já vimos a resolução do grande conflito, né? Da grande controvérsia, né? Nós vimos no capítulo 20, na semana passada, né? Que o dragão, o diabo, foi lançado no lago de fogo, né? Onde já estava a besta e o falso profeta e o fogo do céu veio e eliminou todos aqueles que escolheram não participar da eternidade. Ao mesmo tempo, purifica a terra. Então, João agora começa a descrever essa nova terra. E a linguagem que ele usa é um paralelo quase, semelhante à linguagem que é usada em Gênesis na criação do mundo, né? Onde nós temos agora essa nova criação. Então, Simone, vamos ler, você pode ler para nós do capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8, por favor. Ok, do 1 ao 8. Capítulo 21. Então, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor lhe dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ok. Então, duas coisas, logo no primeiro versículo, que me, assim, pegam a minha atenção. Primeira coisa, onde ele diz, o novo céu é uma nova terra. Ali, eles dizem que a palavra grega que aparece aí, não quer dizer novo em origem, é novo em qualidade, novo em forma. quer dizer, que não é que ele cria um novo céu, ele renova o céu, renova a terra, ok? Não é novo, assim, de origem. É novo em qualidade, é novo em forma, ok? Então, quer dizer, é mais uma renovação. Restaurado. Uma restauração, ok? Daquilo que era. Então, you know, restaurar o quê? Well, aquilo que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Eva, Deus vai restaurar o mundo como teria sido antes do pecado tivesse entrado e como seria se o pecado nunca tivesse entrado, né? E, you know, eu acho fascinante que logo no primeiro versículo de escrever, e João enfaticamente diz, e não haverá mais mar. Exato, o mar já não existe, não tem mais mar. O homem estava farto do mar, né? Ele não aguentava mais mar, né? Ele está numa ilha. Eu, pra mim, you know, quem sabe pessoas têm... Então, eu vou dizer que isso aqui é minha opinião, né? Eu sei que nós não devíamos entrar na especulação, mas eu não sei se ele está querendo dizer que não existe mar, literalmente não haverá mar. Sim. Que, pra mim, pra ser sincero, uma casa à beira do mar é o meu sonho, entendeu? Entendeu? Sim. Então, eu escutar as ondas, os meus avós paternos moravam em Nazaré, mas Nazaré não na Palestina, Nazaré em Portugal. O meu pai, o meu pai é José de Nazaré. Ó! Carpinteiro. Olha! Casado com Maria Isabel, minha mãe é Maria Isabel. Entendeu? Aham! Então, os meus avós moravam em Nazaré. Meus pais são nascidos em Nazaré. Nazaré, Portugal, que foi chamado Nazaré por causa de Nazaré na Palestina. Então, os meus avós tinham uma casa à beira-mar e eu visitava as minhas avós no verão e ia dormir com o som das ondas batendo. É um negócio que não tem pra mim. E se tiver visto assim o pôr do sol ainda lá? Aí não, não. Aí pronto. Esse é o meu sonho. É. Então, pra mim, o que o João está dizendo? O mar, o que significava pra ele? Aquela separação. Separação. Entendeu? É que afastava ele das suas igrejas que ele tanto amava, do povo. Entendeu? E lembramos que o mar, no capítulo 13, é de onde sai o inimigo de Deus, a besta que saiu do mar. Entendeu? Então, eu acho que esses pontos, pra mim, me levam a acreditar que ele tanto é literalmente não haverá mais separação, não haverá mais aquela fonte de, aquela separação, aquela fonte de onde saem os inimigos de Deus, aquela turbulência, aquele problema. Ok? Então, porque pra ele, o mar seria sinônimo com sofrimento, né? Sim. Só lembrando aí que o João estava numa ilha, né? Ele estava preso numa ilha, na ilha de Pátimos, quando ele escreveu Apocalipse. Então, por isso que o mar, pra ele, era uma separação, né? É. Então, imagina. Porque logo no primeiro versículo, ele nem começa a descrever ainda. E já, a primeira coisa, o mar... Não existe. Isso aí acabou. A separação acabou. Eu acredito mais nesse sentido também, do que no sentido literal de que não vai existir mar. Ele já estava farto do mar. Eu fiz evangelismo em Havaí, já várias vezes. E naqueles chamam da Big Island, da Grandilha, na cidade de Hilo. É interessante lá que eles têm galinhas, que nem nós temos esquilos. As galinhas bravas, assim, correndo pelas ruas. Galinhas, correndo, né? Então, os desabrigados comem galinhas, né? As galinhas... Tem um montão de galinhas lá. Aí eu tenho uma... Então, nós temos uma amiga, minha esposa, eu tenho uma amiga lá que é médica, e ela disse pra mim, quando os desabrigados são levados ao hospital para algum tratamento, e pede, pergunta a eles o que é que eles querem comer, eles dizem qualquer coisa, menos galinha. Que galinha já chega. Então, o João está mais ou menos na mesma situação, né? Exato. Já está farto. O mar, já está farto de mar. Finalmente, acabou aqui. Ok. Faz todo sentido mesmo. Então, verso 2 diz, vi também assim, a Nova Jerusalém, que vai ser a capital da Nova Terra, né? Então, ele diz que ele viu descer do céu, da parte de Deus. Então, isso, you know, isso verifica pra nós que essa é uma cidade que cujo... Vamos ver aqui, eu acho que é Hebreus 11. Porque existem pessoas que dizem que essa Nova Jerusalém vai ser a Jerusalém, you know, a Jerusalém literal, you know, renovada ou transformada, mas isso... Isso não se encaixa. Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 11, verso 10. 10? Yeah. Hebreus 11, verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, ao João dizer que ele viu a cidade descer do céu, da parte de Deus, então, isso nos leva a acreditar que não é Jerusalém literal, renovada, é uma cidade que Deus é que é o construtor, que Deus é que é o arquiteto, que é uma cidade que vem de Deus, ok? Ok. E vem, you know, you know, vamos ver outro versículo aqui, em 1 Coríntias, 1 Coríntias 2, deixa eu ver se eu consigo lembrar, 2,9 eu acho, 1 Coríntias 2,9 eu acho que é. Deixa eu ver se eu tô com esse versículo certo aqui. Yeah. 2,9? Yeah, então aqui Paulo está descrevendo esta cidade, esta nova Jerusalém, né? Veja o que é que ele diz, né? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, vejam a cena. João tá tendo em visão, uma visão desta cidade santa que tá descendo do céu, cujo arquiteto, Paulo disse, edificador é Deus, né? O construtor é Deus. Paulo diz aos Coríntias que olho nunca viu, nós nunca nem imaginamos. Então, João tá tentando usar a linguagem humana para descrever algo que ele nunca nem imaginou, entendeu? E parece pra mim que ele tá, you know, meio em dificuldade de como descrever essa beleza que ele vê. Então, ele usa um exemplo, eu acho que todos nós podemos entender. Ele diz, é como uma noiva, interessante que ele usa a expressão noiva, porque nós já vimos o significado da noiva, né? Que significa que ela representava o povo de Deus, né? Interessante que ele usa o mesmo termo para descrever essa cidade. Eu acho que, em parte, é porque a cidade é tão bonita, tão bela, que é como uma noiva, entendeu? Eu falo às pessoas que eu já fiz muitos casamentos, né? E nunca vi uma noiva feia. Já vi um noivo ou dois que poderia levar um ajuste, né? Mas uma noiva, uma noiva, as noivas são sempre lindas, são sempre, entendeu? Então, eu, em parte, é João e o Ars tentando descrever a beleza da cidade. Em outra parte, you know, aparentemente, para João não existe uma distinção, né? Uma diferença, uma separação entre o povo de Deus e a cidade de Deus, entendeu? Ele parece que... Porque ele usa o mesmo exemplo para os dois, ok? Ok. Então, verso 3, eu vi uma grande voz vindo do trono, dizendo, e o tabernáculo de Deus... Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, serão os povos e Deus será... Então, interessante que isso... Nós vamos ver, né? Em toda a descrição da nova Jerusalém, João não viu um templo, um tabernáculo. Por quê? Bom, porque o templo era o lugar na terra que representava a presença de Deus. Sim. Bom, nós não vamos precisar de um lugar que representa a presença de Deus, porque a presença de Deus vai estar lá. Entendeu? Então, a presença de Deus torna aquele ambiente o tabernáculo de Deus, porque a presença de Deus vai estar lá. Ele promete que ele vai habitar com eles. Então, nós não precisamos de um símbolo da presença de Deus. Não é que vai ter um templo lá. Vamos ter que ir no templo, porque lá representa o lugar. Não. A presença de Deus santifica tudo aquilo. Se torna tudo isso aqui. Todo esse lugar. O tabernáculo de Deus, né? Então, depois ele começa a descrever um pouquinho como é que será a vida lá, né? Onde diz no verso 4, e não enxugará todas as lágrimas, a morte não vai existir, nem o luto, nem pranto, nem... E depois ele diz, porque as primeiras coisas, né? Passaram. Já passaram. Então, em outras palavras, ele está dizendo, não vai haver mais morte, nem dor, nem pranto. Por quê? O que são essas primeiras coisas que passaram? O pecado. Que foi o pecado, a introdução do pecado, lá em Gênesis capítulo 3, que trouxe todas essas desgraças. Então, essas primeiras coisas, o pecado não vai existir mais. E porque isso não vai existir mais, não vai haver mais morte, nem dor, nem pranto, nem choro. Choro eu acho que vai haver, mas é choro de alegria, entendeu? Quando você dá aquelas risadas que você às vezes nem aguenta e começa a chorar, entendeu? E, de vez em quando, até que é bom para a saúde fazer um negócio desse. É bom mesmo. Right? É. Então, essas primeiras coisas, o pecado que foi o... Nós dizemos em inglês o catalyst, que foi aquilo que fez com tudo isso acontecer, vai ser eliminado. Acabou. Nunca mais vai aparecer, ok? Ok. Então, e ele disse... Então, aqui, agora, começando no verso 5, vem uma declaração do trono, né? Que diz, eis que faço novas todas as coisas. Sim. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, a certo ponto, Deus está dizendo assim, eu estou fazendo as coisas, é uma promessa que eu faço. Uma promessa só vale, é só válida, como é que se diz? Ao ponto que a pessoa que proclamou a promessa, entendeu? É fiel. A promessa só vale dependendo da pessoa que dá uma promessa. Aqui, nós temos uma promessa de Deus, né? Ele disse, tudo está feito, eu sou o Alfa, o Omega, eu sou o princípio, eu sou o FII, eu consigo fazer essa promessa porque eu sou fiel, tudo estará debaixo do meu controle, né? E depois ele diz assim, então, de certa forma, ele está dizendo assim, da mesma maneira que lá no início, eu criei a terra do zero, do nada, eu farei tudo de novo outra vez. Então, eu vou tirar a planta original, entendeu? Que foi arrecadada depois do pecado entrar. Eu vou puxar a planta da pateleira, vou abrir as plantas e vou fazer com tudo se volte. Isso eu prometo. Por quê? Porque eu é que estava lá no começo. Sim. Eu é que estava lá. Eu é que fiz da primeira vez, eu posso fazer de novo, entendeu? Então, depois vai uma... Esta secção aqui acaba com uma advertência, né? Aqueles que vão herdar estas coisas, né? Sim. Ele diz, olha, os que vão herdar são aqueles que me escolheram como eu vou ser o deus deles, eles vão ser os meus filhos. E depois diz as características daqueles que não participarão. Então, entre eles se vê, por exemplo, os idólatras, né? Todos os mentirosos, né? É óbvio, né? Porque você lembra que o engano e a mentira tem feito parte da estratégia do diabo. Aqueles que amam a mentira, o engano... Como que vão ter parte com as coisas de Deus, né? É. Os idólatras, entendeu? Aqueles que colocaram outras coisas. Eu falei isso no grupo inglês no outro dia, que a idolatria aqui não é somente adorando uma estátua ou um deus pagão. Idolatria é nós colocarmos no lugar de Deus qualquer outra coisa. seja o nosso emprego, a nossa casa, mesmo a nossa família. A nossa família é extremamente importante, sem dúvida. Por sinal, meu filho hoje faz 27 anos. Eu vi seu posto. Então, terminando aqui, vamos comer bolo daqui a pouco. Oh, que delícia! Então, a família é importante, mas Deus tem que ocupar o primeiro lugar. Então, os idólatras, aqueles que não respeitaram a vida dos outros, aqueles que amavam a mentira, pois eu disse, simplesmente, aqueles cujo nome não vai estar lá nos impuros, eles vão ser terminados, eles vão ser eliminados lá no... e como, right? É que essa é a segunda morte. Bem-aventurado aquele, né? Que não tem a nossa segunda morte. E reforça aqui, né? A segunda morte. Yes. A gente já viu isso semana passada, que não vão ficar queimando pra sempre. Vão passar pela segunda morte. That's right. Então, a preocupação de Deus é a segunda morte. Quando a Bíblia fala daquele que... Quando Jesus diz, aquele que me ama e não morrerá, é a segunda morte. Esta morte terrestre aqui é triste, é difícil, mas é uma morte temporária. Exato. Entendeu? A segunda morte é uma morte eterna. Da segunda morte não haverá mais ressurreição. Acabou. Acabou. Entendeu? Então, ok. Agora, ele começa a descrever... Ele primeiro descreve, sim, a terra restaurada. Agora ele foca na capital, que seria a Nova Jerusalém, né? Ok. E ele começa de fora, e não para dentro. Então, vamos do verso 9, Simone. Vamos até ao 18, por favor. Do 9 ao 18. Então, veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, Vem, mostrateei a noiva, a esposa do cordeiro e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas, nomes escritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até doze mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, cento e quarenta e quatro côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A altura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Bem detalhado, né? Sim. Sim. Então, você vê que ele... Quando o anjo, no capítulo, no versículo nove, fala para ele, ele diz assim, vou te mostrar a noiva, a esposa. João já tinha falado que a cidade parecia uma noiva, né? Agora vem que eu vou te mostrar, né? Agora eu vou te mostrar a noiva, né? Então, outra referência, quem sabe, que ele está querendo... Porque ele iguala a cidade ao povo de Deus, o povo de Deus é chamado de noiva, a noiva também, de certa forma, ele está dizendo que Nova José é uma cidade verdadeira que vai ter habitantes verdadeiros, pessoas redemidas. Isso aqui não é... Eu acho que ele está tentando enfatizar o ponto que não... Isso aqui não é simbólico. Isso não é... É uma cidade, é uma cidade literal. Sim, uma cidade literal. Verdadeira, que vai ser habitada por pessoas verdadeiras que foram redemidas. Entendeu? Da maneira que ele usa essa expressão de... Outra coisa interessante aqui no verso 10, diz que a cidade foi construída sobre uma grande e elevada montanha. Montanha. Sim. Então, isso aí eu não sei se é literal, mas era o costume nos dias bíblicos de quando uma cidade era conquistada, a nova cidade era construída muitas vezes sobre as ruínas da antiga cidade. Então, pode ser que João está usando isso como exemplo, dizendo que a nova Jerusalém será construída sobre as ruínas de Babilônia. Babilônia espiritual que foi destruída, né? Então, como se fosse o símbolo da conquista de Deus e do povo de Deus, construindo a nova cidade sobre as ruínas de Babilônia que foi destruída. You know, pode ser essa a interpretação. Não sei se a cidade realmente é sobre uma montanha. Uma montanha, mas you know, aparentemente a maioria dos comentaristas dizem que isso é a maneira de Deus descrever o triunfo de Deus sobre Babilônia, né? Construindo sobre a muralha. Então, ele primeiro vê a cidade assim, à distância, né? E ela brilha, né? Como você disse. E ele vê que a cidade tinha alta muralha, né? Então, é como uma cidade medieval, né? As cidades medievais eram assim, com uma muralha. Nós, em Portugal, temos várias cidades. Uma das mais famosas é uma cidade chamada Óbidos, que é uma cidade medieval, uma cidade com muralha em volta. Agora, o que é interessante desta cidade são várias coisas. Uma delas, que uma cidade medieval, como a muralha, tinha apenas um portão, uma entrada e uma saída. Pra quê? Porque é mais fácil defender, entendeu? Se tem só um ponto de entrada, você coloca o teu exército pra guardar aquela porta da entrada, né? Mas esta cidade de Deus não tem um portão, tem doze portões. Tem três do lado norte, né? Três do leste, três do norte, três ao sul e três ao oeste. Em outras palavras, Deus está dizendo que ele está chamando pra essa cidade povos de todas as terras, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as nacionalidades, entendeu? De todos os lugares geográficos. Essa divisão, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui um pouquinho na frente, mas essa divisão racial e essa essa esse conflito que existe e está cada dia mais aumentando esse conflito racial e étnico, não, isso não existe, isso não pode existir na presença de Deus e dentro do povo de Deus. Então, ele está chamando o povo de todos os lugares, né? Nas morais, nessa, as portas dessa entrada tem os nomes, né? Das doze tribos de Israel. Então, nós já dissemos que esses doze, esses nomes dos doze tribos significam o povo de Deus do Antigo Testamento, né? Mas nos fundamentos, né? Que a muralha tinha doze fundamentos e sobre esses fundamentos estava o nome dos doze apóstolos. Então, significa o povo de Deus na era do Novo Testamento. Então, tanto o povo de Deus do Antigo Testamento, povo de Deus do Novo Testamento. Agora, para mim, que eu fiz um estudo sobre a vida dos apóstolos, que nós reconhecemos que eram homens em grande parte incultos, homens com uns caráteres interessantes, pontos de vista político, radicais alguns deles, entendeu? E quando Jesus disse para Pedro, quando Pedro perguntou a Jesus uma vez, disse assim, e não nós que abandonamos tudo por tua causa, o que é que nós vamos receber? O que é que vai ser a nossa recompensa? E Jesus disse, quando eu voltar, você vai sentar no trono. Quando o Filho de Deus vier na regeneração, sentarás no trono. então, você imagina, para mim, tendo os nomes dos doze apóstolos inscritos nessa cidade, dizem para mim que esta é uma cidade para pecadores que foram redemidos. Isso é uma cidade para santos, entendeu? É uma cidade para os anjos. Os anjos já tem, já estão... É uma cidade para pecadores, homens e mulheres, pecadores, pessoas com problemas, com pontos de vista, que às vezes não conseguem controlar a sua ira, mas que reconhecem o pecado e se jogam aos pés de Jesus Cristo e pedem perdão. E ele é fiel e justo de nos perdoar aquilo que nós confessamos. É uma cidade para pessoas redemidas, pessoas que reconhecem que são pecadores e não vão ter acesso nenhum a não ser através da graça de Deus, entendeu? Então, para mim, esse ponto para mim é um dos pontos mais marcantes para mim nestes textos é os nomes dos apóstolos lá na fundação, entendeu? Dizendo, é uma cidade para pessoas redemidas, pessoas que cometeram erros na sua vida, mas reconheceram que existe um Deus que os amou ao ponto de enviar o seu filho para morrer por ele e aceitam esse perdão que Jesus está oferecendo. Outra coisa, ele mede a cidade, né? E a cidade é quadrangular. Eu achei isso muito interessante. Eu nunca me apercebi muito disso, mas existe uma razão interessante porque, então, é um, nós dizemos em inglês, um cubo. Um cubo. É um cubo, então, altura, são todos iguais, as medidas são todas iguais, né? E, eu, 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 ser sincero, foi nesse estudo que eu, eu sempre li isso, mas nunca mais percebi de algo, que eu, quem sabe, eu devia ter percebido. Se for em primeiro, primeiro reis, capítulo 6, primeiro reis, capítulo 6, quem sabe, você já sabia, outras pessoas já disseram, eu nunca prestei atenção nisso, para ser sincero. Primeiro reis, capítulo 6. capítulo 6, verso 20. Então, aqui está falando do Santíssimo, dos santos, dos santos, ok? E nós vimos aqui, você pode ler? era o santo dos santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura, cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Ele era um quadrado também. Yeah. Eu nunca, eu nunca tinha notado isso. nove metros, cerca de nove metros de altura e largura. Então, é um cubo também, quadrangular também. Então, você pensa, faz sentido, porque o santo dos santos, o Santíssimo, era, vamos dizer, a habitação de Deus, era onde a presença de Deus se manifestava. Sim. A nova Jerusalém vai ser a habitação de Deus, a verdadeira presença de Deus vai estar. E é um cubo também. É um cubo também, uma réplica, né, do Santíssimo. Eu achei isso. Bem interessante, bem legal também. Yeah, eu achei isso interessante também, né, porque eu, então, no meu comentário bíblico, inclusive, está citando o primeiro rei 6, 20. Ah, tá? Tá, a cidade, tem formato cúbico. O único outro cubo na Bíblia é o lugar Santíssimo no santuário 1º rei 6, 20. Então, isso, então, destaca um ponto que eu acho que eu comentei semana passada, no finalzinho lá, é que, you know, se a nova Jerusalém é como se fosse uma réplica, vamos dizer, não sei qual é a palavra, do Santíssimo, do Santo, nós sabemos que apenas apenas o sumo sacerdote podia entrar, sim, né, e uma vez por ano. Não era qualquer um que podia entrar lá. Aliás, se o sumo sacerdote entrasse e não tivesse confessado os seus pecados, ou se tivesse alguém no acampamento que não confessou os seus pecados, o sumo sacerdote pagava com a sua vida. Exato. Não pode existir o pecado na presença de Deus. É impossível. Exato. Então, mas imagina, nessa nova Jerusalém, nós vamos ter o privilégio de estar na presença de Deus quantas vezes nós quisermos. Exato. Um privilégio que era apenas para o sumo sacerdote. Mas todos os redimidos agora, né, Pedro que diz que nós somos um sacerdócio real, né? Então, aqui nós vamos ver isso, que nós vamos ter acesso a Deus no Santíssimo, que é a nova Jerusalém, né? E a estrutura, eu só achei interessante, que são 144, como é que era? Ah, tem o... 144 côvados, né? Isso. 12 por... Aqui o número 144. A gente já viu também, né? Já vimos. É o número de Apocalipse. Exatamente. Então, agora, se for os fundamentos de morais toda espécie de pedras, jaspe. Ok. Então, aí vem... Nós vamos até o 18, né? Isso. Então, aqui vai começar... Agora nós até o 21. Vamos ler até o 21. Ok. Porque aí vamos... Estamos lá de fora e depois do 22 vamos entrar... Vamos entrar... No final do 21 vamos entrar para dentro. Ok. Então, começando no 19 até o 21. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de bérilo, o nono de topázio, o décimo de crisoprazo, o um décimo de jacinto e o dum décimo de ametista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Então, é interessante que ele usa os fundamentos da muralha que aqui, por exemplo, no Canadá nós usamos ou blocos de cimento ou cimento mesmo, entendeu? Que é um material duro, mas não muito caro. Aqui, até os fundamentos da muralha estão cobertos de toda espécie de pedras preciosas, né? Então, às vezes as pessoas comentam comigo, uma extravagância, parece uma extravagância. Eu acho que é Deus dizendo, Deus estava tentando mostrar que para os redimidos, Deus quer o melhor, entendeu? Deus não vai, como é que se diz, economizar, entendeu? Vai ser todo o melhor para os redimidos, entendeu? Imagina você ter uma construção aqui de, coberta de pedras preciosas. Primeiro, seria impossível fazer por causa do preço. Segundo, as pedras não iam ficar lá muito tempo, porque o pessoal ia passar lá de picareta e ficaram arrancando as pedras, né? Então, de certa forma, a praça, ele viu que a praça da cidade é de ouro puro, ouro puro, entendeu? Então, para mim, é Deus dizendo assim, para os meus filhos nada é bom demais, entendeu? Só o do melhor, só o do melhor. E, afinal de contas, a entrada para essa cidade custou ao seu filho unigênito a sua vida, e derramou seu sangue. E também me diz um pouco, assim, aqui nessa terra, nessa vida, a gente corre tanto atrás dessas coisas, né? Yes. E lá no céu, aqui, a porta de pérola, né? A praça de ouro puro. Então, o que você está correndo atrás disso aqui? Lá no céu, você vai sentar ali na pracinha, vai andar na roupa. É interessante, uma boa observação, entendeu? Aquilo que nós cobiçamos, às vezes, aqui na terra, Deus vai usar como materiais de construção lá no céu. Não é? Entendeu? É um material de construção, não é? É. É uma bonita observação. O verso 21 diz também que cada portão é uma pérola. Exato. São 12 pérolas. A pérola representa Jesus Cristo, né? Então, isso é uma maneira de dizer que a única maneira de entrar pela cidade é através de Jesus Cristo. Não existe outro acesso à cidade, a não ser pelo portão que é de pérola. A pérola é Jesus Cristo. A única maneira para entrar para essa cidade é através de Jesus Cristo. Então, alguém me perguntou um dia... É uma pérola de grande preço, né? É, exato. Alguém me perguntou, então, só cristãos é que vão ser salvos? Eu não sei quem vai ser salvo, eu não sei quem vai ser perdido, eu não sou o juiz. E não... Eu estava almoçando com um amigo meu, que é um médico, e ele fez essa pergunta para mim, ele disse para mim, então, você... Vocês acreditam que só os cristãos é que vão ser salvos? Porque tem que ser através de Jesus Cristo? E os muçulmanos, e os budistas, e os hindus, entendeu? Eles não vão ter acesso ao céu? Eu falei, olha, Albert, eu não sei quem vai ter acesso ao céu, porque eu não sou o juiz. Aí eu perguntei, você é um médico? Ele falou, você tem um advogado? Eu falei, lógico que eu tenho advogado. Ok, então, o teu advogado, por exemplo, vamos dizer que algum paciente abre um processo contra ti, e você vai com o teu advogado, vai ter uma consulta com o teu advogado. O teu advogado pode te dizer a maneira que o juiz vai decidir o caso? Ele disse, não. Não, porque essa é a decisão do juiz. O que é que vai acontecer? O juiz vai receber todas as evidências e vai tomar uma decisão. A única coisa que o teu advogado pode te dizer, ele diz assim, olha, a lei diz isso e pode ser que seja interpretada dessa maneira, mas vai estar nas mãos do juiz, porque ele vai ouvir todas as evidências e vai tomar a decisão. Então, eu disse para ele, olha, de certa forma, eu sou que nem o teu advogado. Eu não sei quem vai ser salvo, mas a Bíblia me diz que tem que ser através de Jesus Cristo. Eu não posso modificar isso, mas eu não posso também dizer como é que o juiz vai decidir o caso, porque o juiz vai ter acesso às evidências que eu não tenho acesso, que você não tem acesso, porque ele consegue ver o coração das pessoas. Então, eu não me preocupo com isso, mas eu não posso adulterar aquilo que Deus disse. A Bíblia diz que existe um nome debaixo do céu pelo qual nós podemos ser salvos, e esse é Jesus Cristo. Exato. A única coisa que eu posso dizer é isso. Como o juiz vai interpretar isso na vida de cada pessoa, o juiz vai ter que interpretar, baseado nas evidências que eles vão levar. Então, a pérola mostra isso. Agora, João, agora começa a entrar para dentro da cidade. Ok? Então, vamos do verso 22 ao 27. Por favor. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, ele vê ao ele entrar para a cidade, ele vê que não existe santuário, porque não é preciso santuário, porque a presença de Deus está lá. Exato. Não vai ser preciso sol nem lua, porque a glória de Deus vai ser o suficiente para iluminar a tudo. portas não vão ter que ser fechadas, não vão ter que pôr fechadura nas portas, plantar o carro, esconder as coisas, porque não haverá mais roubo, nem como é que se diz, cobiça, nenhum desses sentimentos. Tudo vai sumir. Verso 27, interessante, que diz assim, nunca mais, nunca mais, nunca, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nenhum que pratica abominação e mentira. Então, os comentaristas dizem que isso é uma referência àqueles que adoraram a besta, àqueles que foram embriagados, que beberam do copo da Babilônia, ficaram embriagados. A única condição para entrada na cidade santa é somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. se o teu nome não está no livro da vida, você não vai entrar. Então, mais uma vez aqui, João nos destaca a importância desse relacionamento com Jesus Cristo. Porque é apenas essa maneira. O relacionamento que cada um de nós tem com Jesus Cristo tem consequências eternas. É algo muito sério. você pode brincar, mas é algo sério que em algum ponto da nossa vida, cada um de nós vai ter que tomar uma decisão e esse relacionamento como esse relacionamento é, vai depender do nosso destino eterno. Então, é algo muito importante e mais uma vez aqui, o Apocalipse destaca que a única esperança para a humanidade, a única maneira que nós vamos ter vida eterna é através do Cordeiro, é através de Jesus Cristo. Ele está disposto a dar a cada pessoa a vida eterna. Ok? Então, vamos começar no capítulo 22, os primeiros cinco versículos terminam a descrição da nova Jerusalém. capítulo 22, um ao cinco. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, reinarão pelos séculos dos séculos. Então, aqui João começa descrevendo esse da Água da Vida, que nos faz lembrar do rio lá no Jardim do Éden. É a Gênesis 2, eu acho, capítulo 10. Acho que é 2, 10. Isso aqui é 2, 10. Isso aqui eu lembrei certo. 2, 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. Então, isso nos faz lembrar desse rio, desse seio do Éden. E também, quem sabe, é um contraste ao rio Eufrates, que nós já estudamos, que a existência de Babilônia, literal, dependia da presença do rio Eufrates. em contraste ao rio Eufrates, nós temos aqui o rio da água, a água da vida. E, pois, tem a árvore da vida, né? Sim. No meio da praça. Então, nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, uma das consequências foi que eles perderam acesso à árvore da vida. Exato. Tanto é que Deus teve que colocar querubins, né? Para que eles não entrassem e tivessem acesso à árvore da vida. Então, Deus está prometendo a árvore da vida voltará mais uma vez e nós, os redimidos, mais uma vez teremos acesso à árvore da vida que Adão e Eva tiveram até que o pecado entrasse. Então, algo interessante aqui para mim também é que diz que produz dois frutos dando seu fruto de mês em mês as folhas das árvores são para a cura dos povos. Em inglês está para a cura das nações. Isso. Então, algumas pessoas dizem que essas folhas que as folhas da árvore da vida terão algum poder de prevenir, prevenir doença ou qualquer coisa. Mas, eu não creio, porque com a destruição do pecado, todas as consequências do pecado são eliminadas. Então, não haverá mais doença, porque não haverá mais pecado, porque o pecado é que causa todas essas angústias, esse sofrimento. Então, pelo pecado estar eliminado, não haverá mais doença, não haverá mais morte na nova terra. Nós já vimos isso, né? Então, não haverá necessidade para uma cura física, porque não haverá doença. o versículo diz que as folhas são para as curas dos povos. Em inglês, está para a cura das nações. Das nações. Vocês notam que não diz para a cura dos indivíduos, das pessoas, é dos povos. Exato. Então, agora, ok, não é para entrar em especulação, mas é uma ideia. O que a gente acha, entende? O que eu acho é que as folhas estão representando que a cura de todo esse rancor que existe entre as nações, essas divisões, o racismo, todas essas coisas que têm dividido as nações, você lembra que nós somos todos filhos de Deus? Todos. Independente de qual é a nossa descendência étnica, de onde é que nós nascemos, a língua que nós falamos, a cor da nossa pele, somos todos filhos de Deus. O pecado, também, com toda a morte e sofrimento, o que introduziu também? A divisão entre as nações, o racismo, o ódio, as guerras civis, povos. Estava vendo agora uma reportagem ontem, acho que ontem, em Mianmar, a guerra está acontecendo lá. Então, para mim, essas folhas da árvore vão curar todas essas divisões, toda essa separação, todas essas barreiras que têm durante séculos nos divididos. É como criar uma reconciliação, entre os... Exatamente. Exatamente. É como o Desmond Tutu, na África do Sul, depois da apartheid, teve um concílio da reconciliação, onde eles traziam e não tentaram sarar a ferida do povo da África do Sul. Mais ou menos isso, uma reconciliação, entendeu? Trazer, porque não pode, imagine, não pode haver esse tipo de rancor e divisão entre o povo de Deus que vai habitar na Nova Jerusalém, na Nova Terra. Não pode haver isso. Então, para mim, é isso, you know, you know, não haverá mais maldição, não haverá mais, mais, you know, por quê? Porque o pecado é que trouxe todas essas coisas, né? e com a eliminação do pecado, nós voltamos ao Éden de novo, então, Deus estará, nela estará o trono de Deus e o Cordeiro e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, né? Eu acho que eu comentei sobre isso da última vez, né? que quem sabe um dos maiores privilégios que os redimidos vão ter é contemplar Deus face a face, que nem Moisés teve esse privilégio, né? Adão e Eva tinham antes do pecado, que Jesus vinha e comunhava com eles, conversa, entendeu? Todos os dias, né? Então, nós vamos ter esse privilégio, quem sabe o maior privilégio? Não, com certeza. De poder sentar e ver Deus face a face, nós, seres que nós, os pecadores que nós somos, então, e na sua frente está o nome dele. Então, a conclusão do grande conflito a destruição do pecado inicia um relacionamento especial, é o começo do relacionamento especial dos redimidos com o seu Deus, que eles vão contemplar face a face, vão ter acesso a ele, poder conversar com ele, comunhar com ele, imagine, entendeu? Não existe nenhum monarca na Terra que nós teríamos acesso a isso, e o rei do universo vai nos dar acesso direto a ele. Então, não haverá mais noite, não haverá mais necessidade de luz porque Deus estará com ele. no verso 5 do capítulo 22 termina as visões ou as profecias de Apocalipse terminam no versículo 5 do capítulo 22. Ok. Esse é o final das profecias do livro de Apocalipse. Agora, dos últimos 15 versículos, João quer fazer três coisas, quer relembrá-los das coisas que ele apresentou na introdução do livro, logo no começo, e ele quer pronunciar uma advertência final e dar os seus últimos comentários para encerrar o livro e encerrar a Bíblia. Então, vamos ler aqui. Vamos ver aqui. Simone, você pode ler até o final? Pode ser até o final. Dos seis até o final? Sim. Ok. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Disse-me ainda, não celes as palavras na profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. e eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve e diga, vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Uau. Uau. É bem emocionante, né? É, né? Eu quase sinto que estou me despedindo de um amigo que tem me acompanhado durante alguns meses. É bem isso mesmo. Eu sinto isso. Eu sinto isso. É como estou me despedindo de um amigo. Eu estou me despedindo a gente se ver logo ali, né? É, é. É interessante, né? Então ele começa aqui no verso 6 reafirmando aquilo que ele diz logo no primeiro capítulo, por exemplo, onde ele diz essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por que elas são fiéis e verdadeiras? Elas são fiéis e verdadeiras porque aquele que é fiel e verdadeiro é as que os comunicou, né? That's right. Então, capítulo 1, verso 1, né? Bem no início, no primeiro versículo do livro, né? Que ele diz lá, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, como nós comentamos na introdução do livro, é a revelação vinda de Jesus, que veio de Jesus e é uma revelação sobre Jesus. Sobre Jesus. Nesse pouco sentido, né? A revelação é de Jesus e vem de Jesus. Então, João, como ele diz, eu apenas sou o que transmitir a mensagem a autoria é de Jesus. Ele é que foi a fonte. Ele é que foi e as palavras são fiéis e verdadeiras porque Jesus é fiel e verdadeiro, né? Então, e pois diz, e não enviou seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, um ponto que eu quero enfatizar mais uma vez é que o propósito das profecias do Apocalipse não são para satisfazer a nossa curiosidade daquilo que vai acontecer no final, entendeu? Para nós podermos tentar com nossos amigos e dizer, já sei o que vai acontecer. Não, não é isso. O propósito não é isso. O propósito dessas profecias é para demonstrar aos filhos de Deus que vão passar por tempos difíceis que Jesus Cristo nos acompanhará a presença de Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. A promessa que ele fez lá em São Mateus 28 e estarei com vocês até o final ou consumação dos tempos ou dos séculos Apocalipse reafirma isso. E a promessa que ele fez em São João capítulo 14 eu vou-los preparar lugar e se eu for eu voltarei. é outra promessa que é feita aqui no livro de Apocalipse. Então, esse é o propósito para que nós filhos de Deus possamos saber que Deus Jesus Cristo vai nos acompanhar a sua presença estará conosco a situação a situação às vezes vai parecer que Deus nos abandonou que Deus não está nos ouvindo que Deus não mas a promessa de Deus daquele que é fiel e verdadeiro é que ele vai estar conosco até a consumação do século Amém E três vezes nesta última parte nessas últimas comentários nessas últimas palavras três vezes nós temos a promessa da breve volta de Jesus é no verso sete sim no verso doze e no verso vide né verso sete eis que venho sem demora verso doze eis que venho sem demora né verso 20 aquele que dá testemunho dessas coisas de certamente venho sem demora três vezes nesses últimos versículos Deus Jesus nos dá a a certeza então aqui eu tive que estudar isso aqui eles dizem que o tenso assim que se fala o que o tenso o tenso do verbo o tempo ou não o tempo do verbo por exemplo no presente futuro como é que você diz isso fala tempo o tempo do verbo tempo ok então ele não usa os comentários dizem assim em referindo a sua vinda Jesus não usa o futuro o tempo futuro eu virei mas ele usa o que eles dizem aqui que é o o o o progressivo futuro presente progressivo futuro presente que ele diz assim embora a segunda vinda é um evento futuro Jesus se refere como se já tivesse acontecido entendeu então não é que eu virei eu estou então é um evento futuro mas da maneira que ele se expressa no original é como se já tivesse acontecido porque quando uma pessoa fiel e verdadeira dá uma palavra entendeu você pode contar nós dizemos em inglês você pode levar no banco você pode depositar essa promessa entendeu que vem uma pessoa então é interessante que ele usa essa expressão né algo futuro mas como se já tivesse acontecido então é como se fosse também uma uma advertência para nós tomarmos levarmos a sério essas promessas essas essas profecias essas promessas que é um negócio muito sério entendeu que as coisas vão acontecer sim e nós precisamos conhecer é por isso que alguém me perguntou uma vez por que você está fazendo um estudo sobre o livro de apocalipse isso não é apropriado entendeu eu acho que no tempo que nós vivemos hoje é crítico entender porque aqui nos diz o que nós devemos como nós devemos nos preparar para estarmos prontos para Cristo voltar entendeu então para mim é essencial então bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro nós vimos no começo também no começo do livro no verso 3 né sim bem-aventurados aqueles que leem e escrevem bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas pois o tempo está próximo bem-aventurado então você vê nesse exatamente você vê nesse primeiro trecho João faz uma conexão de volta àquilo que ele fez na introdução para como se diz para reafirmar a autoridade deste deste livro e agora acontece uma cena que me faz rir um pouquinho né porque João de novo fica tão eufórico essa foi a palavra que você me ensinou eufórico eufórico e ele ficou tão eufórico que mais uma vez ele se joga aos pés do anjo para adorar o anjo e o anjo mais uma vez diz João não faz isso eu sou que eu conservo os teus irmãos os profetas que voavam as palavras adora a Deus entendeu então coitado o João já fica todo desnoteado tão eufórico que ele está colocando os joelhos de novo diante do anjo agora nota o que o anjo diz para ele no verso 10 disse-me ainda não séries as palavras da profecia deste livro porque o tempo está próximo é interessante não sei lá né é porque você contrasta isso com Apocalipse 12 e 10 eu acho Apocalipse fala quase que é 12 10 ah não deixa é é é 9 eu falei 10 era 9 né mas capítulo 12 capítulo 12 capítulo 12 de Daniel verso ah Daniel 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 isso é o que eu falei sorry olha Daniel Apocalipse Daniel você pode ir do 8 você pode ir do 8 tá então Daniel 12 começando do 8 a 10 ok 8 e 9 pode ser 8 e 9 eu ouvi porém não entendi então eu disse meu senhor qual será o fim dessas coisas ele respondeu vai Daniel porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim muitos serão purificados para e veja o 4 também ah tá verso 4 tu porém Daniel encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará então interessante que o anjo para Daniel que nós já comentamos que o livro de Daniel é o livro companheiro ao livro de Apocalipse para Daniel o anjo diz Daniel sela o livro e o anjo diz para João no verso 10 de Apocalipse 22 João não seles o livro completamente oposto ele diz porque o tempo está próximo então não é tão complicado as profecias de Daniel não iam afetar o povo de Daniel naquele contexto imediato que o anjo diz essas coisas serão para o fim entendeu exato entendeu mas quando João tem essas visões e essas revelações ele está próximo ao tempo do fim então o anjo diz para ele não o tempo está próximo então nós não vamos selar porque a compreensão dessas profecias são importantes para a hora em que nós vivemos agora entendeu não adiantava o povo nos dias de Daniel entenderem essas profecias nem se eles conseguiam entender por causa não venha o contexto certo eles confiavam por exemplo as duas mil e trezentas tardes e manhãs Daniel capítulo 2 onde Deus falou dos impérios que viriam dois mil anos depois eles acreditavam porque Deus tinha falado mas não havia não ia afetar a vida deles não ia ter além deles saberem que Deus conhece o futuro não havia maneira deles entendeu não ia mudar a vida deles interpretando essas profecias mas agora está próximo ao tempo do fim então o anjo diz não vai selar porque agora essas coisas tem que ser apresentadas tem que ser estudadas tem que ser entendidas porque nós estamos próximos ao tempo do fim e depois no verso 11 já vem aqui uma declaração que nos indica que nós estamos próximo ao fim da segunda vinda de Jesus onde pode ler para nós o verso continue o injusto fazendo injustiça continue o mundo ainda sendo imundo o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se é então o que está dizendo aqui que antes que Jesus volte nós já comentamos sobre isso também que a porta da graça vai se fechar e aquele que está fazendo injustiça vai continuar fazendo injustiça e aquele que está justo vai chegar ao ponto que o destino de cada pessoa vai ser determinado pela escolha que eles fizeram de ou aceitar o chamado para a vida eterna ou rejeitar e não depois da porta fechar não haverá mais outra chance então aquele que é injusto vai permanecer injusto isso acontece breve logo antes da segunda vinda de Jesus Cristo Jesus disse será como nos dias de Noé descrevendo o tempo da sua segunda vinda 120 anos Noé pregando Deus vai mandar o dilúvio entre para a arca e vai mandar construindo a arca e Deus vai mandar o dilúvio e durante 119 anos e 364 dias não houve consequências mas chegou o dia onde Deus disse para Noé que a sua família entra para dentro da arca e eles foram e quem que fechou a porta da arca Deus fechou a porta o próprio Deus e essa porta já não se abriu mais o povo de lado de fora começou a perceber que já tinham cometido um erro um grande erro mas aquele que estava de fora permaneceu de fora aquele que estava de dentro permaneceu de dentro aqui é uma referência a esse ponto então certa forma é João dizendo nós estamos bem próximos à segunda vinda próximos à porta da graça e não fechar quer dizer que as pessoas podem rejeitar as profecias os ensinamentos bíblicos até um certo ponto mas vai chegar um dia que não haverá como sair dessa decisão hoje nós ainda temos a liberdade de escolher 119 anos 364 dias eles podiam tomar a decisão que eles quisessem no outro dia quando ele entrou para aqui Deus fechou a porta fechou acabou não há como mais mudar a nossa situação então verso 12 outro verso muito importante e eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras então o galardão é como diz a recompensa seria a recompensa então o que que Jesus está dizendo que quando Jesus vier ele já traz com ele a recompensa de acordo com as obras então quer dizer é óbvio então se quando Jesus voltar ele já traz a recompensa então o julgamento já terminou antes de Jesus voltar exato já aconteceu ele não pode trazer a recompensa antes do julgamento o julgamento já acabou já terminou antes da segunda vinda a porta da graça se fechou o injusto permanece injusto o justo permanece injusto não há mais como mudar o seu destino já foi determinado e Jesus volta e com ele traz a recompensa o galardão aqueles que uns para a vida eterna uns para a destruição eterna então isso significa esse é mais um versículo aqui que diz que o julgamento já aconteceu já acontece antes que Cristo volte porque ele traz o galardão com ele ele traz a recompensa e segundo as suas obras algumas pessoas não entendem isso de que nós somos salvos pela fé mas a evidência da fé é vista nas obras exatamente as obras é uma reflexão daquilo que aconteceu no interior como por exemplo guardar os mandamentos entendeu ninguém é salvo por guardar os mandamentos mas Deus diz Jesus de si me amares guardareis os meus mandamentos por quê? porque isso será uma demonstração externa daquilo que Deus fez no coração da pessoa porque tem que haver você não pode ser transformado do lado de dentro e não exibir do lado de fora entendeu? você não pode esconder isso você tem que vai demonstrar vai demonstrar do lado de fora então não é as obras que salva as obras são a evidência então por que que Deus vai por que que Deus julga então? porque eu posso aparentemente guardar os mandamentos de Deus apenas como um exercício externo entendeu? é quando Jesus disse lá Mateus 24 Mateus 24 51 vamos voltar aqui um pouco vamos ao só Mateus capítulo 21 começando no verso 46 até o capítulo 21 24 Mateus 24 começando no versículo 46 46 ao 51 ok 46 ao 51 bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor quando vier achar fazendo assim em verdade vos digo que lhe que lhe confiará todos os seus bens mas se aquele servo sendo mal disser consigo mesmo meu senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe e castigá-lo lançando-lhe a sorte com os hipócritas ali haverá choro e rancher de dentes então isso aqui faz parte do sermão de Jesus que é Mateus 24 e Mateus 25 são parte do mesmo sermão o capítulo 24 é um dos capítulos mais profundos e mais claros sobre os sinais da segunda vinda de Jesus ok nos últimos 16 versículos do versículo 35 até o 51 sete vezes nesses 16 versículos Jesus disse que a sua vinda será uma surpresa isso é importante porque o sermão do capítulo 24 e 25 é um sermão que Jesus deu aos discípulos porque você vai no verso 3 de Mateus 24 diz que os discípulos no Montes Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular sim e lhes pediram diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal é virada tua vinda da consumação do século é um sermão que Jesus está dando para os seus discípulos então para os cristãos ok neste finalzinho aqui ele fala daqueles que diz Jesus não vai voltar esse aqui ainda tem muita coisa e Jesus vai voltar de surpresa ok mas o ponto que eu queria destacar é o seguinte verso 51 diz castigá-lo lançando-lhe a sorte com os hipócritas a palavra hipócrita no grego é a palavra que nós usaríamos para descrever um ator um artista sim o que é que é um artista é uma pessoa que no exterior representa algo que não é no interior apenas aprende decora sim um papel umas frases e exclama e fala entendeu e às vezes até convence você escuta histórias às vezes de artistas que num filme tem um papel de uma pessoa má e estão um dia no supermercado e as pessoas vêm lá e xingam porque na cabeça deles ele é que ele é uma pessoa má não percebe é um artista alguém que faz um papel sim e Jesus está dizendo aqui que existem discípulos dele que são artistas e eles demonstram as obras aparecem mas as obras não vêm de uma transformação interior eles apenas estão fazendo um papel ensinando você entendeu então por isso que nós não podemos ser o juiz nós não conseguimos ver o coração entendeu mas as obras tem uma tem uma parte nós não somos salvos quando Jesus conta a história da vinha que aqueles que vieram a um décima hora receberam a mesma coisa a mesma recompensa daqueles que passaram o dia todo lá entendeu ele demonstra que a recompensa é baseada na graça é porque o dono da vinha é um homem de compaixão entendeu e de graça mas se os trabalhadores às 5 horas da tarde que eu trabalhava das 5 às 6 quando quando o dono da vinha foi lá no mercado procurando empregados e disse assim vocês querem vir trabalhar pra mim se eles tivessem dito assim ah mas são 5 horas da tarde trabalhar mais uma hora também não vamos ganhar nada não vamos ficar porque amanhã nós vamos se eles não tivessem aceito o convite eles nunca tinham passado pelaquela experiência da graça de Deus as obras fazem parte da nossa salvação existe algo que nós temos que fazer sim entendeu é a maneira que o mundo vai saber que nós somos seguidores de Cristo é pela maneira que nós nos amamos uns aos outros o mundo vai saber que nós temos lealdade a Jesus Cristo por nós termos guardado o sábado que Jesus mesmo diz a Bíblia diz é um sinal entre mim e o meu povo então as obras fazem parte não salvo pelas obras mas as obras como resultado de eu ser salvo porque Deus me salvou porque Deus foi compassivo comigo porque Deus me amou ao ponto de enviar o seu filho eu quero que a minha vida esteja em harmonia com aquilo que Deus diz que é a melhor maneira de viver mas vem do interior do coração transformado ok 14 verso 14 bem-aventurado aqueles que são eu acho que existem sete bem-aventuranças no Apocalipse essa é a última são nove nove ok eu acho que essa é a última não é? eu acho que é eu escrevi todos eles para postar não postei ainda por isso que eu sei que são eu selecionei todos para postar as bem-aventuranças do Apocalipse eu não me lembrava se era sete era nove mas é isso então aqui são as vestiduras no sangue do Cordeiro nós já vimos isso nós já vimos isso na mensagem às igrejas isso e nós vimos isso no capítulo 19 também eu acho no verso 8 quando foi dado a noiva pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos e no capítulo 3 também a mensagem à igreja de Laodiceia eu acho no 3 verso 18 3, 18 não é? é aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para um giro dos olhos a fim de que vejas e no 6 11 também então a cada um deles foi dado uma vestidura branca eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram então no 7 14 também então aqui nós vemos que eles recebem vestiduras brancas o que é que torna as vestiduras brancas 7 14 nos diz eu acho respondi meu senhor tu sabes ele então me disse são esses os que vêm da grande tribulação lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro então a vestidura branca representa a vitória a salvação em Jesus Cristo o que é que torna a vestidura branca é que foi lavada no sangue que nos limpa de toda toda a iniquidade né ok então para que lhes assistam o direito à árvore da vida então aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro tem o direito à árvore da vida né e entram na cidade pelas portas então você vê aqui e aqui é outro argumento que demonstra que nós não somos salvos pelas obras as obras fazem parte não são salvos porque porque que lavam seus vestiduras no sangue do cordeiro então nós vimos que a noiva foi lhe dada as vestiduras então eles têm direito à presença de Deus e à vida eterna não porque aquilo que eles fizeram mas porque eles lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro tudo depende do sangue do cordeiro o que purifica a vida é o sangue do cordeiro entendeu que o cordeiro derramou o seu sangue não é não é as ações deles é o que o sangue do cordeiro do cordeiro fez né e pois e não fala aqui depois aqueles que vão ser excluídos da cidade santa né os feiticeiros os idólatras aqueles que amam aqui vai mais uma vez não só aquele que pratica a mentira mas aquele que ama a mentira né é só só uma curiosidade aí né fora ficam os cães esse cães aí é porque era um termo pejorativo ali da época né então não é o cão animal né uma coisa que era como é que se diz unholy que não era que não era sagrado era considerado um cão né por exemplo os para os judeus os samaritanos eram cães isso isso entendeu porque eles eram eles não eles eram impuros entendeu então era a expressão para aqueles que eles são impuros não é coitadinho dos cachorrinhos né os cachorrinhos entendeu mas é uma expressão né exatamente obrigado você ter destacado isso então veja o verso 17 eu acho interessante que o espírito e a noiva dizem vem aquele que ouve diga vem aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida então em em resposta a declaração de Jesus no verso 12 né que diz e eis que venho sem demora no verso 17 o espírito e a noiva dizem vem então vem esse convite então 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 vem venha e depois diz aqui aquele que e aqui vem aquele que ouve então isso pra mim isso demonstra nossa responsabilidade o espírito santo chama e diz vem mas nós que ouvimos a mensagem o que é que nós temos que dizer também vem nós temos que convidar os outros pra sim pra virem também então cai a nossa responsabilidade não é nós escutarmos a mensagem agora ficamos de braços cruzados ó eu já conheço que bom que eu conheci que privilégio que privilégio é obrigado com privilégio vem a responsabilidade né de passar pra frente essa mensagem então convidar os outros depois diz aquele que aquele que quiser receber de graça a água da vida água ele usa bastante água e eu acho porque todos nós entendemos como satisfaz a água quando nós estamos com sede né entendeu você bebe um copo de água quando você está com sede dá uma sensação assim de um alívio então eu usado bastante essa essa expressão então também essa água da vida os comentaristas dizem se refere também a mensagem do livro de o apocalipse que não é o suficiente apenas ler é beber a mensagem também né a mensagem tem que tem que nós dizemos em inglês has to be internalized tem que internalizada internalizá-la e transformar de nós de dentro pra fora né exato então não é só ó interessante ó legal que vai acontecer não temos que beber essa não ser apenas conhecimento né como você fala que o estudo não seja só pra conhecer mas que transforme a vida né voltando uma vez ao capítulo 1 por exemplo no verso 3 nós já lemos né bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas pois o tempo está próximo então não é o suficiente só um processo intelectual é é beber é introduzir é é fazer parte do nosso do nosso ser e agora chegamos ao finalzinho do livro então Jesus aqui dá uma advertência contra adicionar né ou ou como é que diz acrescentar ou tirar qualquer coisa desse deste deste livro então o que é que é isso acrescentar e tirar eu acho que de certa forma indica adicionar coisas ou tirar coisas né nós temos que estudar a bíblia por completo não é bíblia não é um buffet onde você vai e você só escolhe as coisas que você quer você tem que escolher tudo agora eu acho que o que quem sabe nos me preocupa mais hoje é as pessoas especulando sobre as profecias de apocalipse e dando interpretações às profecias que Deus não nos deu isso pra mim se encaixa dentro dessa advertência de descuidado de acrescentar ou tirar não é dar interpretações as coisas que Deus não nos revelou infelizmente tem muito disso tem pessoas que criam aquela sensação entendeu aquele drama entendeu vai ser isso vai ser aquilo né isso é isso é muito perigoso então a nossa atitude tem que ser com as profecias que ainda não foram cumpridas é guardar pra que Deus possa cumprir a profecia pra nós vermos o cumprimento da profecia e não ir adiante da profecia então eu acho pra mim isso se encaixa dentro dessa advertência de não acrescentar mentiras e agora chegamos ao final então mais uma vez Jesus nos lembra no verso 20 né certamente venho sem demora sem demora e João eu acho João em nome de todos os seres humanos responde com uma oração amém vem Senhor Jesus é verdade em nome de toda a humanidade de todos filhos de Deus de todas as eras de todos os tempos amém vem Senhor eu fico arrepiado pensando nisso é verdade com certeza porque depois do Apocalipse é só isso que você quer dizer né é só isso então imagine a cena João Jesus sabendo que a visão a mensagem está terminando e antes do encerramento Jesus diz pra João eu venho sem demora não te esqueças eu venho sem demora e a única resposta que João podia ter é amém então vem Senhor Jesus vem né e acaba como a benção a graça do Senhor Jesus esteja com todos no nas últimas palavras da Bíblia temos a mensagem que a a única esperança pra humanidade é a graça de Deus entendeu a única maneira que nós vamos um dia herdar esta vida que João descreve que que vamos viver no mundo sem pecado sem dor sem morte é graça de Deus é misericórdia de Deus não existe nada que eu posso fazer que ninguém pode fazer para serem dignos de receber de merecermos isso é a graça é a graça de Deus a Bíblia termina numa nota tão importante é uma uma lembrança né nas últimas palavras que nas horas difíceis da sua vida naqueles tumultos nas horas da depressão da angústia que você aparentemente está enfrentando uma dificuldade sozinho todo mundo te abandonou entendeu a graça de Deus vai te acompanhar e a graça de Deus é que vai te equipar dar a força dar a motivação dar o encorajamento necessário entendeu porque Deus nos convida diz venham confiantes diante do meu trono porque lá vocês encontrarão a graça a ajuda que vocês precisam na hora da dificuldade não é lindo que nas últimas palavras da Bíblia a Bíblia nos fecha com isso nos lembrando não te esqueças da graça de Jesus Cristo entendeu isso é que vai nos equipar isso é que vai nos fortalecer isso é que vai nos encorajar e guiar entendeu porque é difícil todos nós passamos por dificuldades entendeu e quando você passa muitas vezes o telefone deixa de tocar entendeu nós passamos uma situação anos atrás não vou entrar em detalhes entendeu mas quando eu era o orador do está escrito e estava na televisão milhares de pessoas me viam meu telefone tocava constantemente pessoas que me apareceram no programa cantar vender livros etc aí nós passamos por uma dificuldade em nossa vida nada graças a Deus assim sério mas entendeu e eu não tive mais essa plataforma o telefone deixou de tocar ninguém tocava ninguém me ligava mais entendeu entendeu quem me ligava eram duas ou três pessoas um pastor querido amigo meu e outros pessoas amigos que eu desde a infância que eu tinha entendeu isso isso começo você nos abala um pouquinho né sim mas é bom saber que a graça de Deus está conosco né Paulo Paulo dizia que ele ele se alegrava no sofrimento que ele dava graça a Deus pelo sofrimento porque na hora desse sofrimento o poder de Jesus era manifestado na vida dele e se não houvesse essa dificuldade o poder de Jesus não teria sido manifestado então as minhas últimas palavras para o nosso estudo são as últimas palavras de João amém amém venha venha Senhor Jesus venha logo Senhor Jesus venha logo deixa eu ver aqui pastor se tem alguma pergunta é quem quer morar no céu e já declarou Jesus como salvador mas não guarda o sábado terá salvação olha como eu já disse eu não sou uma pessoa para determinar quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo agora nós sabemos que o último conflito vai ser em torno de adoração verdadeira adoração versus adoração falsa e que a adoração do sábado vai ter um papel integral nesse nesse último conflito aqui na terra então olha o meu conselho é o seguinte ore e peça a Deus que se se é se se o desejo de Deus é que essa pessoa guarde o sábado que Deus revela isso para essa pessoa abra umas portas crie umas condições no trabalho entendeu para que para que a pessoa possa guardar o sábado e deixe que Deus demonstre entendeu que Deus Deus vai demonstrar Deus Deus vai revelar ninguém é salvo por guardar o sábado ou não guardar o sábado a Bíblia não diz ó quem guarda o sábado vai para o céu quem não guardar não vai não, não é isso o aguardo do sábado é mais uma vez uma demonstração externa da lealdade e do reconhecimento que nós temos que Deus é o criador e como o criador ele diz lembra-te do dia de sábado quem sou eu pode dizer ah, eu vou escolher outro dia entendeu por exemplo hoje é aniversário do meu filho nós vamos comer bolo aqui dois minutos e não imagina dizer assim seria mais conveniente para mim se fosse em vez de ser no dia 29 de abril se fosse no dia 17 de março seria melhor para mim entendeu vou mudar agora o dia do aniversário do meu filho entendeu agora Deus diz lembra do dia do sábado e eu vou dizer assim caixa seria mais conveniente para mim se fosse no outro dia entendeu então ore porque eu acredito que cada pessoa que tem um desejo de obedecer a Deus e ser fiel a Deus pedindo a Deus para que Deus demonstre isso Deus vai revelar claramente qual é a expectativa o que Deus espera de cada um de nós em termos da guarda do sábado ou em qualquer outro mandamento qualquer outra coisa ninguém pergunta assim formula essa mesma pergunta usando outro mandamento eu já aceitei Jesus como meu salvador mas se eu matar eu perco a salvação se eu adulterar eu perco a salvação é sempre o sábado que está em xeque ninguém fala isso com respeito de adultério será que a beijamente não precisa adulterar será que não é muito adultério eu não tive muitas amantes só tive duas será que duas entendeu duas não foi tanto isso não isso não não entra na cabeça de qualquer é porque entendeu eu reconheço que as pessoas eu reconheço que são é muita pressão sobre as pessoas mas ore peça a Deus olha revela pra mim senhor se o teu desejo pra minha vida porque isso aqui é o importante não é o meu desejo pra minha vida é o desejo de Deus pra minha vida o teu desejo Deus pra minha vida é que eu guardo o sábado o senhor revela pra mim me mostra abra uma porta pra mim entendeu no trabalho por exemplo faça com que eu possa guardar o sábado ou na escola entendeu sim e Deus e Deus vai revelar sem dúvida é já respondi a gente já respondeu sobre o não sei lá é para que igrejas João enviou esse livro primeiro primeiro eu acho e nós desconfiamos que ele mandou primeiro para Éfaso isso que é a primeira das sete igrejas porque era a igreja dele também nós acreditamos que ele morou em Éfaso antes de ir para Pátios e depois de ser de Pátios foi para Éfaso a tradição a tradição nos diz que enquanto a mãe de Jesus foi viva João nunca saiu de Jerusalém até que Maria morresse porque ele prometeu né porque você vê Jesus cuidar da mãe de Jesus cuidar então a tradição nós não sabemos exato mas a tradição diz que João nunca saiu de Jerusalém até que Maria morresse porque ele quis cumprir a promessa que ele fez a Jesus depois nós acreditamos que ele foi para Éfaso foi para lá de Éfaso foi para Pátios foi preso quando houve uma mudança no lá no no império romano outro imperador entrou ele nós acreditamos que ele foi que ele foi liberto e voltou para Éfaso e morreu em Éfaso isso então a primeira igreja seria ele mandou para a igreja a igreja dele né isso eu abri os comentários tá gente ah então tinha uma outra pergunta na caixinha mas a gente já tinha respondido né a questão das folhas cura para as nações a gente explicou já né que significa uma reconciliação né entre outras nações se ficou dúvida depois você me procura ali a pessoa me procura aqui no no inbox é gente acho que não tem mais pergunta eu abri os comentários caso vocês queiram aí falar alguma coisa dar tchau para o pastor Bill agradecê-lo deixar aí uma sugestão quais estudos da Bíblia vocês gostariam de fazer vamos fazer um sobre o sábado né pastor mais pra frente vamos fazer um sábado sobre sobre os dez mandamentos sobre o perdão que você falou sobre a morte que é o que acontece quando nós morremos o sofrimento no sábado de manhã a Daniela comentou eu vou eu tô fazendo eu tô tentando eu tô começando um estudo sobre tessalonicenses primeiro tessalonicenses né então eu vou tentar transmitir o sistema que eu uso de transmissão não tem uma boa interface com o Instagram mas nós estamos trabalhando debaixo disso mas não se preocupe porque no Facebook depois de terminar aquilo fica guardado lá tanto no Facebook como no meu YouTube channel quanto no Twitter no meu Twitter tá lá e fica lá tá lá todos até hoje que eu já fiz então se a pessoa não puder acompanhar ao vivo às 10h45 horário de Toronto de manhã em português ao meio-dia em inglês não se preocupe visite depois a página do Facebook ou o nosso YouTube channel e vai estar lá eu vou anunciar amanhã aqui no Instagram eu vou tentar eu vou tentar transmitir também ao vivo pelo Instagram ao mesmo tempo mas sim então como eu vou anunciar aqui no amanhã então no sábado o pastor Bill começa um estudo sobre do livro de primeiro Tessalonicenses né 10h30 10h30 10h45 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 horário de Toronto no sábado então vamos estudar o livro de Tessalonicenses vamos começar e eu deixo amanhã eu faço o anuncio pra vocês e deixo o Arrasta pra Cima lá levando pro Face do Pastor Bill Facebook do Pastor Bill e pro canal do YouTube que daí fica facinho de vocês encontrarem tá bom? sobre a morte vamos estudar sobre a morte carinho vamos estudar sobre a morte a Vanice tá agradecendo por todas essas quintas-feiras foi muito bom uma alegria pra mim nossa foi muito bom meu português enrolado nada enrolado pastor muito bom seu português é ótimo alguém aqui perguntou do sábado mas eu não entendi direito a pergunta por que Jesus fala do sábado que se acaso uma ovelha se perder não a buscaria eu não entendi talvez não sei se o pastor entendeu também não entendi mas a gente vai estudar sobre isso vão ter muitas pessoas no céu que nunca aguardaram o sábado exato mas entendeu a questão do sábado só mais um comentário é que nós agora estamos entrando nos últimos tempos né então o que Deus está querendo ajuntar é o movimento de pessoas que são compostas de todas as denominações que se ajuntam debaixo da bandeira da verdade entendeu para ter um contraste com os enganos da besta do falso profeta do dragão entendeu então dentro desse movimento que vão haver adventistas católicos presbiterianos e tudo por exemplo a Ellen White que nós já falamos uma fundadora da igreja adventista ela fala claramente que virão pessoas para a igreja que virão de todas as denominações sim incluindo a igreja católica com mais paixão com mais zelo entendeu então Deus quer ajuntar o povo que vem que se une que quer a verdade entendeu para apresentar esse contraste para o mundo entre os enganos de satanás e a verdadeira mensagem então dentro desse grupo não pode ver essa entendeu eles não podem ter exemplos amostras daquilo que o dragão está dizendo entendeu então vai ter que ter essa distinção o dragão diz domingo Deus diz o sábado entendeu sim agora que não então essa é porque essa nossa nós enfatizamos o sábado não é porque ninguém vai ser salvo por guardar o sábado o sábado não é entendeu mas cada vez nós nos aproximamos mais do tempo do fim essa distinção se torna mais importante porque é essa nós lembramos do capítulo 14 essa mensagem que vai ser pregada para todo mundo que demonstra essa distinção essa diferença entre a mensagem bíblica e a mensagem sedutora que vem do dragão é isso mesmo não a gente vai estudar isso em detalhes gente vamos ter uma live para a gente tirar todas as dúvidas sobre o sábado hoje hoje pastor eu ouvi dois sermões sobre o tema pensei muito sobre isso queria gravar sobre isso aqui para para o pessoal também porque eu não guardo o sábado porque eu sou adventista eu guardo o sábado porque está na bíblia eu não encontro nada na bíblia nenhum verso na bíblia me falando para guardar o domingo e aí eu estava estudando os oito oito únicos versos que tem falando do primeiro dia da semana no novo testamento nenhum deles me aponta que eu devo guardar o domingo porque Jesus ressuscitou nesse dia não tem então você não precisa ser adventista para guardar o sábado eu tenho inclusive uma amiga que é batista e ela guarda o sábado ela fala não Simone eu cheguei à conclusão que é o sábado mesmo não tem jeito é muito claro é muito claro vamos estudar vários textos de Paulo quando a gente for estudar sobre isso que é o texto normalmente que as pessoas usam para falar que o sábado não vale mas enfim vamos deixar isso para essa live específica vamos falar sobre Romanos 9 Carol a Carol falou assim o que vai ter quinta-feira que vem eu já estou acostumada eu vou estar descansando eu vou combinar com o pastor Bill quando a gente começa essa série de estudos bíblicos e aí eu anuncio para vocês tá bom gente vamos deixar o pastor comemorar lá o aniversário do Joshua do filho dele e pastor muito obrigado mais uma vez e ora para nós então para encerrarmos esse nosso último estudo por favor nosso querido Deus e nosso pai muito obrigado por oportunidade de nós passarmos estes momentos na companhia dos teus anjos na tua presença com tantos amigos estudando estas mensagens tão importantes do livro de Apocalipse nós te agradecemos pela tua misericórdia para com cada um de nós querido pai se existe alguém que ainda não se entregou por completo a ti que lhes possa se entregar agora pedimos querido pai a tua bênção sobre cada pessoa sobre cada família família cada um de nós cada pessoa aqui que representa aqueles que ama as pessoas que ama que todos nós possamos receber as bênçãos vindas de ti um dia quando Jesus voltar possamos nos encontrar herdando a vida eterna e morando na cidade santa que nós estudamos hoje querido Deus perdoa as nossas falhas acompanha-nos e nos proteja hoje e para sempre em nome e por amor de Jesus amém 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 pessoal boa noite boa noite muito obrigada dá um abraço aí nas crianças Deus parabéns aí para o seu para o Joshua desculpa aí justo no dia do aniversário dele né mas muito obrigado pastor fica com Deus viu obrigada gente boa noite de nada tchau